Vai, vamos lá, já faz um pouquinho aqui, meu irmão. Me estira. Me estira, me estira. Me estira, me estira, me estira. Você vai começar, hoje eu quero você. Nesse carro que move o ramo da rovoreira. Você vai começar, hoje eu quero você. Nesse carro que move o ramo da rovoreira. Você vai começar, hoje eu quero você. Vou mais uma loja, vou mais uma loja. Vou mais uma loja. Vou mais uma loja. Vou mais uma loja. Passa. Passa e muda, desce, desce, desce dançando meu bebe. Desce. Passa e muda, desce, desce dançando meu bebe. Trata e muda, desce, desce da istiro e desce, desce, desce dançando meu bebe. Passa, desce dançando meu bebe. Vamos lá. Desce, desce, desce.